Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, exatamente mano, estamos jogando um jogo chamado Drug Dealer Simulator Drug Dealer Simulator, já tem um celular tocando, eu não faço ideia de como é que tem de celular aqui É o seguinte, qual que é o objetivo desse jogo aqui, caralho, foi só no pulsar, que porra é isso mano, eu botei em espanhol, não estou entendendo nem nada É o seguinte, esse jogo aqui, porra mano, se for alguma coisa interessante mesmo, já perdi 3 ligações Quarta, olha eu estou levando aquela velha surra, pulsar tabulador, ah deve ser algum telefone por aqui mano, oh não é meu celular Tem algum telefone tocando ali tio, será que é aqui, depois de muito tempo eu adivinhei mano, deixa o tab apertado e aperta air Espero que está levando, aham, espero que eu dormi bem, espero que tenha dado um lençol, um rinho de puta problemático Pode esperar, espero, ih rapaz, não tenho conseguido ler tudo não, utilize o mapa M, para pá, tab para organizar Entendi, entendi, vocês não entenderam, mas é o seguinte, fiquei quase 5 minutos para atender esse celular, então já sentiu como é que vai ser né De boa, é o seguinte, eu já consegui achar uma mochila, então eu já equipei a mochilinha, cabe bastante coisa aqui E resumindo, a gente vai ter que vender parada aí na rua, tá ligado? Como se fosse o GTA RP, tá ligado? Só que a gente vai ter que vender e subir na vida aqui mano, só que é baseado, tá ligado? É droga, não recomendo nunca isso aqui, isso aqui é só um jogo mano Então vamos lá, tarefas disponíveis, não tem nenhuma né Então a gente vai vir aqui, cadê, deixa eu ver Acho que é, ah não, ali mesmo, organizador Aham, isso aqui é para ver, deixa eu ver o telefone aqui velho Telefone, bloquear, desbloqueei, de boa E para deslizar Tá, a gente tem uma tarefa para fazer, vamos abrir o mapa A gente tem que vir nesse local aqui, é reunete com ed Então é reunião com ed, é que eu sou fluente em espanhol, tá ligado? Vocês vão entender um pouquinho aí Vambora lá, depois de meia hora a gente vai conseguir sair dessa casa Peguei a mochila, papapá, de boa Vamos sair daqui, como é que sai? Tá, eu já tinha pego a chave Vambora, fecha aqui Ah, é uma importante, tô jogando no nível mais difícil que tem desse jogo velho Ah, não tá acreditando não, beleza, então não né Então vem aqui ó, ajuste Aqui ó, tem essa opção, tem essa e tem essa Plata ou plumo É, estilo, tá legal Estilo Marcos mano Isso aqui é a casa de alguém, não vai entrar né Marcos Vai tomar uma bala, barra aqui é perigoso Ah, como é que sai? Tá aqui De boa, de boa, vamos lá, vamos lá para o local Cadê, cadê? Eu tenho que ir para lá ó Eu não tenho nada aqui mesmo, você não pode me ver agora Você não pode me ver Ah, e tem isso, a polícia pode vir atrás Tem que fazer as paradas tudo na escondida Senão a polícia vem e pega mano A gente vai conversar com aquele cara ali, eu acho Tem um cara sentadinho ali É aqui que tá mandando eu vir Vambora, vamos conversar com ele aí Olha aí o cabaço do caralho, o que você quer? Demorou, demorou, vou sentar aqui Fala aí Quero essa merda aí não, cara Quero não Vamos rechaçar isso aí, mano Quero isso não Como que era? Foda que esses caras falaram pra caralho, mano Passa a parada logo, tio Não estou te perguntando nada Olha a polícia, olha a polícia Tive alguma coisa de uma era, irmão Sempre me recupero Me recordo que tênis, somos paralelos Não estou te perguntando nada Vamos falar que a gente reconhece É, isso aí É, isso aí, cara Vai logo, mano Ficaram as paradas, tio É, isso aí, isso aí Vai, vai, vai Passa tudo Deve ter como passar os diálogos, mano Tenho pergunta nenhuma, vai Me dá a opção Quero pergunta nenhuma Como é destruir a ilusura Dentro da droga através de... Puta merda É um aplicativo encriptado A hora cartel está sigilo 21 Não sei o que é sigilo 21 Demorou, vai lá, tiozão Cabaço do caralho Tomou maior tempo nessa merda aqui, velho Tá, ganhamos experiência, ó Recupere, suprimo, alheio e no esconderijo Cadê? Cadê? Onde que é isso? É aqui, ó De boa A gente tem que ir pra lá Vamos lá Eu vou correr porque a gente não tem nada aqui Tá ligado ainda, velho Porque quando tiver, ó Tem pneu queimar dos caralho, mano Ele tá bem aqui, ó Ixi, tá ali dentro, mano Entrei aqui, pá Ah, acho que eu tenho que pegar a mercadoria por aqui, velho É aqui, mano, a parada que eu tenho que pegar, velho Aqui, 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 ó Vou ter que pegar o papo e aqui dentro, mano Olha, é isso mesmo, mano Ih, rapaz, peguei um... A da branca e a da verde, mano Nunca faça isso na vida real, mano Isso aqui é só um jogo, mano Tô jogando um jogo, tio De boa, de boa, de boa Agora eu tenho que aceitar o pedido de três clientes, mano Nossa, a gente tem que sair daqui Se a polícia pegar já era, velho Vambora, vambora, calma Tá, entendi, mano Deixa eu ver aqui no celular Tá aqui, pá Já tem no mapa Tá, tá A gente tem que ir lá pra dentro da nossa casa Vambora Tem polícia aí, não Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Vou pular grade aqui, tiozé O jogo é só a primeira pessoa que eu tô vendo, mano Nossa senhora, por que eu tô vindo pra cá? A casa é aqui dentro De boa, de boa Vamos subir aqui Vou trancar aqui minha casa, tranquilo Agora eu tenho que acessar aqui, ó Portátil Vambora Acessar o computador Agora eu tenho três aqui pra aceitar, ó Podemos quebrar Está disponível a três gramas Ixi, três, mano Três eu não tenho não, mano Deixa eu ver aqui De boa Vou marcar com os três aqui, mano Eu tenho os três já De boa Agora, onde que eu tenho que ir? Confirmando o pedido com o cara aqui Confirmando o pedido Confirmando o pedido, mano Confirmei com todos Vambora, vambora Aqui, aqui, ó Agora a gente tem que ir nesses três locais aqui, ó Vamos lá conversar com o cara e passar o produto, mano Ah, vamos lá, vamos lá, mano Tranquilo, tranquilo Para de falar, pô Não tô lendo nada, tio Aqui a gente vai na manha, mano A gente vai na manha Aqui a polícia não pega a nós, não Que é na fuga, tio Que é na fuga Tá, pra onde que eu tenho que ir primeiro, mano? Tem que ir pra lá Porque ali o cara tá solo, mano Tem que ficar esperto com a polícia, tio Ó, o cara lá do outro lado lá, olhando pro lado e pro outro É aquele lá, ó Vou passar pra cá, pra cá, pá Não tem nenhuma polícia, pá, pá, pá Valeu sua polícia, de boa Caralho, vi um bicho voando ali Fala aí, cabaço Dá um papo Sim, sim O que você quer? Três gramas, né? Pronto Passei pra ele aqui a quantidade O cara já tá indo embora, de boa Será que você ser informante, hein, cabaço? Vai atrás de tu, hein Ai, 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 ai É a polícia ali? Caralho, que susto, mano Chegou os caras ali Achei que era a polícia, velho Vai, sai, sai Tá, tá A próxima é aqui embaixo, aqui, velho Vambora Eita porra, aquele pessoal apareceu do nada, velho Cadê, cadê? Tem polícia aí não, né, mano? A gente pode olhar de ladinho, pá Tem nada aqui Ih, rapaz Aquele cara ali tá parecendo uma Polícia Federal Deixa ele passar, mano Deixa eu ver A gente tem que ir reto ali, mano Acho que ela era aquele carro vermelho lá Ih, aquela moça ali, mano Vamos fingir que a gente tá Alguém tá me ligando, mano Nossa, vou ligar a lanterna aqui Acho que eu perdi alguma coisa no chão Ô, meu irmão, tranquilo Tu, tu, tu É isso aí, tiozão Perdi alguma coisa aqui no chão, mano Ah, velho Pá, pá Ó, belo carro, hein, tiozão Pá, pá, pá Ih, tem cara de policial, hein Ih, tô vendo que eu vou ser encrencado Quer ver? Sim, sim O cara tá querendo? Não sei que eu gravo Só tem esse mesmo De boa, de boa Dá o pé, dá o pé, dá o pé Vambora, vambora Caralho, olha o jogo, mano A gente tem que vender as paradas, velho Bom, é um game Creio que isso aqui não vai dar problema não Mas se já faz ainda no GTA também Dá de boa Calmei, calmei Aqueles caras ali, mano Aqueles caras ali De novo, mano Esse caras ali não dá não, tio Vixe, é o cara paradão ali É ele, ó Lixeira, lixeira Vambora, vambora, vambora Ih, ficou parado lá, mano Não vou meter esse louco não, tio Ficou parado lá Que lá é polícia, mano Certeza Paisana Só fitando a parada, tio Ah, passa Vai embora, mano Vai embora Ninguém viu nada, tiozão Ninguém viu nada Ô, seu cabaço Vem pra cá, porra Vem pra cá Vem pra cá, ô cabaço Vem logo, seu idiota Toma aqui, burro Porra O cara não anda Parece uma estátua, velho Toma logo essa merda aqui, moleque Burro do carai Tem que ver Cadê? Toma isso aqui Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora Nível 2 Ixi Muito bem Acabamos de conseguir De novo Aquele cara que tava sentado E buscar aditivos em polvo de la gasolina Hum, rapaz Então a gente tem que ter chave com alguém Com os pessoal aí, ó Negócio de gasolina Pá Vai lá, seu trouxa Nunca me viu não, hein Se polícia bater aqui, tô saindo por você Tá gostando do vídeo, mano Deixa o like e inscreve no canal, mano Sábadozinho com vídeozinho diferente, tá ligado? O servidor de MTA lá Eu vou ver até semana que vem Ver se acha um bom mesmo Eles mandaram um monte de servidor, mano Tá, eu tenho que vir aqui na minha casa aqui, velho Se vocês quiserem também que eu continue esse jogo aqui Que ele não acaba agora não, mano É um modo história, tá ligado? Então vocês tem que deixar o like, mano Se não deixar o like eu não vou saber se vocês querem mesmo ou não esse game, velho Deixa eu vir aqui no computador Tá, eu tenho que conversar com esse cara aqui Fazer um novo pedido Eu tenho uns 130, né Quero isso Mais isso Vou agregar isso E agregar isso Pronto, fiz o pedido A entrega de pedido pode tardar um pouco Depende principalmente do tamanho do pacote Depende do tamanho do pacote, né Recorta sem planejar com antecedência Ah tá, a gente pede antes pra não acabar logo o produto, tá ligado? Aí a gente tá informando quando o pacote está indo para recolher Tá, tá de boa, entendi Já tem que falar de novo aqui Já tem que falar de novo aqui Trabalho está esperando... 30 minutos, carai Tá lá, já tava na casa dele já parado Vamos buscar Tem que vir aqui depois... Não, vou lá na gasolina Não, primeiro vamos pegar a mercadoria Vamos embora Vamos pegar a mercadoria lá com o cara Olha ele aqui Olha ele aqui Vai, vai, vai Passa logo aí Passa logo aí Sim, sim, sim Graças Valeu Graças Valeu, tiozão Cadê? Cadê a parada? Nossa Pera aí Tem que ter polícia lá no cantinho Vambora 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 Sai, carai Vem pegar não, tio Vambora 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 Quero só chegar na minha casa Cheguei, cheguei na minha casa Fechei aqui, de boa Tá tranquilo, hein Deixa eu ver o que tem no computador aqui Ah, dá pra gente desbloquear Desbloqueamos De boa Eita, pô O trem tá passando, mano Elige o símbolo de pintura Esse símbolo elogido Você utilizará para marcar teu território Ah, eu vou ficar tipo doido de um território, mano Nossa Qual o símbolo que eu vou pegar aqui, hein 420? Nossa Pegaram 420, hein, mano 420 E esses carinha aqui, ó Vou pegar o 420 Vambora Puedes comprar pintura de aerosol Entendo isso como lá pintura Na gasolina Ah, lá na gasolina A gente compra pintura Nossa Eu vou marcar o território, tá ligado? Eu vou marcar meu território 420 ali, velho Tá, a parada é a seguinte O que que é isso aqui? Mesa de trabalho Ah, tipo aqui Eu boto aqui a parada De boa E eu boto aqui a parada Entendi Foi porra nenhuma Pegar uma parada de volta aí, mano Ah, eu posso botar Eu posso fazer Craftar alguma coisa aqui, mano Eu tô cagando pra isso Eu quero jogar de volta Não faço ideia O que eu tô fazendo aqui, velho Não sei que eu tô Fazendo alguma coisa, tá ligado? Botei ali Tá, e aí, mano Tá, mano O que que eu tô fazendo aqui, mano? Boguei o pó e botei aqui Mano, que merda que eu tô fazendo, velho? Meu Deus, mano Tá, eu consegui separar vários packzinhos daquela ali Agora essa daqui eu não tô conseguindo, velho Tô tomando uma surra, na verdade Tá, vamos lá Botei Marijuana Não, vou botar outro nome, tá ligado? É... Verdinha do capeta Vou botar aqui De boa, ó Até botei o nome aqui É Verdinha do capeta A gente clica nela É... Empacotar produto Adicionar De duas Vou botar cinco também Pronto Botamos no inventário de volta Safe Sai dessa merda agora, mano Safe Ufa Que luta, mano Vai fazer esses negócios? Tá Agora a gente já tem três locais pra fazer alguma coisa Pra entregar, eu acho, os negócios E também Tem... Entregar a amostra grátis? Pô, tem essa parada ainda? Perder dinheiro, mano Tá, vamos olhar pra baixo aqui pra ver se não tem polícia, né tio? Vambora, vambora Meu Deus, não pode ter polícia aqui agora não, velho Agora o bicho tá pegando, mano Não tem arma ainda Se pegar a polícia já era, tio Vambora, vambora, vambora Vambora Fica esperto, hein, mano Depois tem que comprar aerosol, não Vamos entregar aqui primeiro Tem um cara aqui já perto de nós Olha aí, fala aí, tiozão Você de novo, seu trouxa do caralho Toma essa merda aí Safe Vambora, vambora, vambora Nunca te vi Tem mais aqui Vambora Meu Deus, não é carro de polícia aqui não, né? Tranquilo, tranquilo Depois tem que comprar aerosol lá pra marcar nosso território aqui, mano Tem que marcar território, tio Vamos botar aqui, pá Cadê, 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 né? Aqui dentro Cadê Tuchus, ó? Tá metendo louco, caralho Polícia lá, polícia, polícia Nossa senhora, a polícia lá embaixo lá, velho Cadê, cadê? Meu Deus do céu, não pode ficar na rua, não Polícia passou lá embaixo agora, eu vi Aqui, aqui, aqui Você de novo, idiota do caralho Vai logo O que você quer? Vambora Posso vir pela polícia não Vai embora, vambora Aqui é nessa reta mesmo, vambora Caralho, que susto Vambora Toma logo, toma aqui Eu não vou deixar esse vídeo muito grande Porque eu não sei se vocês vão gostar do jogo, tá ligado? Então eu já vou entregar esse daqui Pronto, tranquilo Vai embora Nível máximo A gente conseguiu De boa, agora o que eu tenho que fazer? Tem que ir em mostra grátis e marcar o território Nossa, então eu tenho que ir lá em cima primeiro Calma aí, eu vou fazer esse negócio da mostra grátis Depois eu tenho que guardar tudo, velho Que eu não vou andar com isso aí pra lá e pra cá, não A gente faz isso aí e já termina o vídeo Se vocês gostarem, a gente traz mais Na próxima semana eu trago dois vídeos deles Se vocês gostarem, demorou? É polícia ali? Não, 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 não E esse cabaço aí, que esse cabaço aí Falei, irmão Falei, falei Qual o problema? Tem um regalo pra ti Não é polícia ali não, né Tem um regalo aqui, mano Quer não, quer não? Aceita? Toma aí, vai Toma aí, tiozão Conseguimos entregar pra um Já fizemos a mostra grátis já, mano Vamos voltar pra casa Vamos voltar pra casa Pra casa não Pra casa Agora Agora a gente vai marcar nosso território, hein, mano Vambora, vambora Tá, agora como é que eu faço pra guardar isso aqui na minha casa, mano? Ah, já achei Não sei Já guardei ali, deixei ali Deixa eu guardar, salvar aqui também Eu não sou palhaço, mano Espere, por favor, cinco minutos Ah, você tá de brincadeira, né, mano? Opa, eu vou ficar parado cinco minutos esperando você salvar, mano Vambora, vambora Tem que ir lá na gasolina, né? Voltar lá na gasolina Vamos lá Olha só a polícia aqui Polícia, polícia Nossa senhora Tem nada não, sua polícia Tô safe, tô safe Tô safe, né? Só tem dinheiro Tranquilo, tranquilo Tem nada não Vambora, vambora Vambora, vambora Vamos ver o que a polícia faz Se a gente chegar perto? Vamos ver Vamos ver Vamos ver a reação dela Ó Patrulha de polícia Durante o dia A polícia, às vezes, depois da DDT Cachete Tá, de boa, de boa Onde é essa polícia? Deixa eu passar por perto dela assim Não sei, não De boa, de boa Ah, não aconteceu nada, tá ligado? Mas Será que tem um toque de recolher naquele tempo ali que tá ali? É isso? Trinta minutos eu tenho pra ficar na rua, depois eu posso ser preso Nossa senhora Cadê, cadê, cadê? Eu quero spray Spray Latinha de tinta de aerosol Será que é qualquer um? Olha só isso aqui, né? Demorou, demorou Já comprei aqui as paradas Latinha de aerosol Cinco pontos, tá? A gente pode distribuir pontos também, ó Vendedor Sigilo Que é importante Vambora Mano, tem 19 minutos ou alguma coisa vai acontecer, mano Meu Deus do céu Spray não dá cadeia, não Nessa polícia Oi, oi Fiz nada Fiz nada Tranquilo, tranquilo Fiz nada, não Tem nada comigo, não Tio É aqui, ó Vamos lá Vamos pintar esse negócio aqui, tiozão Aqui Pá Tem que saber que esse território aqui agora é meu, mano Ó 4,320, pessoal Safe É isso aí Vambora, vamos passar daqui antes que dê merda Eu não sei o que que é esse tempo aí E eu não vou pagar pra ver não Se vocês quiserem saber o que acontece por esse tempo Próximo vídeo eu faço Então Deixa like, se inscreve no canal, ativa o sininho Conseguimos aqui fazer as primeiras coisas Se gostar a gente volta Se gostar a gente volta E se gostar a gente tá aí Demorou assim a gente não tiver aí Porque vocês não gostaram Beleza? Então valeu, falou Até o próximo vídeo E conseguimos vender algumas paradas Fui